Olá pessoal, estou em Serra, estou já afastado, num bairro chamado Alvalmeida, acho que é isso, onde fica a igreja dos Reis Magos, claro, no único ponto alto que tem na região, essa igreja é de 1580, vamos dar uma volta. Serra mesmo, passei em umas praias lá para trás, é recomendado, mas não achei que merecia nem ser filmado, então, caí na estraga, mais um pouco. Bem pintadinha, branca, com azulzinha, o mais tradicional dos coloniais, e aqui tem um ponto que a gente vê a praia, chama Praia Grande, e o rio que desemboca na Praia Grande. O rio lá que desemboca na Praia Grande. Uma névoa, um ventinho frio. Bem cuidado, bem calçado, e tem um absurdo de uma praça na frente, um espaço... maior que um campo de futebol, maior que um campo de futebol, preservado, né, legal. Um casinha legal para morar no sossego, né. Tem um aqui que é bandeira de Minas, é um mineiro, vai. E no outro, tem um botafoguense. Tem um psicólogo. centro de interpretação, aldeia de Reis Magos. Um comentário, passei mal essa noite, comprei uma taioba no mercado, e eu acho que era um outro tipo, como é que o cara falou, chamava Bobó, Popó, Cocó, um negócio assim. Que é muito parecido, eu nunca tinha ouvido falar com esse nome. Passei mal, enjoado a noite toda, de manhã eu pus tudo pra fora, tô melhorando, eu não consigo comer ainda hoje. Eu só comi agora uma banana com mamão, papai, e aveia, e uma água de coco, de verdade. Aí pessoal, faço o corte aqui, pra pedir o gostei, o joinha, o positivo, o like, o nome que você quiser dar. É importante pro canal, ser oferecido pra outros. 1580, o original dela né. A gente faz um cadastro, nosso bem organizado e bem mantido né. Me faz um cadastro, todo mundo, talvez... Seus siglos, sua caminhada e sempre, se fazer... Um... 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 Dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. Aqui eles estão comentando que é a sala dos ofícios, entre as principais lavouras de subsistência, casta, peste, cestaria e olaria. Também o algodão para fazer os planos de algodão. O que é a sala dos ofícios? O que é a sala dos ofícios? O que é a sala dos ofícios? Olá pessoal, pernoitei aqui através da igreja nessa ruinha um lugar bem, ah não, acabei tirando daqui porque nesse pedaço, esses lugares altos assim o pessoal vem namorar, vem beber, aí eu achei melhor ir para o outro cantinho lá que ninguém vai só que aí um, dois velhinhos, uma velhinha, um velhinho, antes da sede da manhã já estavam batendo papo no portão aí eu acordei, mas é isso, essa é a praia grande, do lado de lá da ponte do rio, do lado de lá do rio é o município de Fundão, do Espírito Santo, nunca te ouvi falar vamos seguir viagem, vem comigo esse lado de cá, nós vamos dar uma volta lá agora ainda é serra tem 540 mil habitantes de serra e pela ponte à direita lá aí é o tal de Fundão, que também a cidade está a 42 quilômetros não sei como é que essa ponta ficou pro fundão aí lá mas vamos dar uma volta nessa cidade belo dia então aqui é a Praça dos Pescadores Praia dos Pescadores e essa região se chama Nova Almeida as margens do rio pertence à serra ainda, né aí tem essa prata aqui na margem do rio do lado de lá da ponte, que é onde é a praia grande é o tal do Fundão, outro município mas vamos seguir lá pra frente e aqui é essa nossa, que lugarzinho agradável, hein vidinha tranquila praia quer dizer, nós estamos na baixa temporada no inverno, né tá vendo o verãozão só o que tem de trailer aqui o negócio deve pegar, né barquinho de pescador uma vila de pescador muito bom, né aqui onde é a Barra do Rio tem um pescador lá com seu barquinho encostado a maré tá vazante agora tá descendo o rio e o cara tá pescando mas tá lá com acho que é com a variante porque ele tava com o celular na mão tá descendo bem a água a maré tá descendo guarda-vidas olha só acho que é a guarda-vida não é algum faz nada tem uma beirinha do rio aqui com cara de limpo mas de lá é praia grande essa do lado de cá chama praia nova almeida que é o nome do lugar, né o lugar chama nova almeida e a praia chama nova almeida ou a praia era nova almeida por isso que o lugar virou nova almeida tudo é nova almeida estamos lá em cima como ficou bonito aqui é a foz do rio Reis Magos falam barra, falam foz é a mesma coisa, né os rios o rio Reis Magos é formado pelo encontro do rio Timbuí e Fundão cujas nascentes se localizam na região serrana do estado desaguando no limite norte do município entre os balneários de Nova Almeida e Pré Grande esse manancial contribui para o abastecimento de 18 bairros da serra um lugarzinho gostoso, hein muito bom armazém novo mundo nossa, tem uma balança não digital um balcão de 1960 e é um novo mundo uma lojinha parada no tempo praça é bem imensa, né minha praça é massa aquele semaneia do da interjeição que legal é uma meia que legal nunca é muito legal que legal sí que legal um lugarzinho de não Então vamos encerrar o vídeo de hoje aqui nos Reis Magos. Eu sou perdão. 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 Eu sou perdão.